Um, dois, três paladrinhas! Meu coração transborda de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque meu Deus é a minha paz Eu digo aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 amém Eu digo aleluia, 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 amém Meu coração transborda de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque meu Deus é a minha paz Eu digo aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 amém Eu digo aleluia, 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 amém Aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, amém